Com menos de 20 casos diários da Covid-19, 12 pessoas hospitalizadas, uma delas nos cuidados intensivos, o Governo Regional entendeu que era a altura de aliviar as restrições. Já desde terça-feira é que os teatros, salas de espetáculos e eventos culturais passaram dos 5 espectadores por sessão para metade da lotação dos espaços. Os estabelecimentos comerciais, restaurantes e bares deixaram de encerrar às 18, passando a fechar portas às 22, um horário que ainda assim não contempla os bares da noite madeirense. Temos sensivelmente 9 bares de noite, é claro que o horário até às 10 não nos dá, mas já vai ser muito melhor e vamos começar a facturar mais. E a partir do próximo domingo o recolher obrigatório é alargado das 19 horas para às 23 até às 5 da manhã. Eu acho que sim, eu acho também que cabe um bocadinho ao cidadão ter as suas medidas próprias, porque o senhor sabe, não vai ser o senhor que vai me envitear aquilo que eu devo fazer, eu sei o que devo fazer. Por enquanto está muito bem assim. Os bares até às 10 da noite e restaurantes. Por enquanto está bem assim. Depois logo se verá. No entanto, o Governo Regional admite retroceder se o número de casos subir. Agora é saber se o pessoal aderir a essas condições. Vai cumprir, não é? Sim, se vai cumprir ou não. Tem dúvidas? Tem dúvidas, tem. As pessoas cumprem os regulamentos e as distâncias, está tudo resolvendo. O problema é, as pessoas não cumprem, as pessoas não cumprem, está tudo estragado. Com o fim do estado de emergência no país, o recolher obrigatório fica sem sustentação legal, mas o Governo Regional deverá socorrer-se da declaração de situação de calamidade e, apoiado na Lei de Bases da Proteção Civil e Saúde, encontrar o enquadramento necessário para manter o recolher obrigatório.